E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a segunda mudança do ano já dentro do mercado livre, né? Então você já deve ter visto, já deve ter recebido em algum grupo de WhatsApp. Se não recebeu e você vende no Fulfillment, vamos ter mudanças na regra. Fica comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Bom, pessoal, semana passada saiu uma mudança, uma alteração na regra de reembolso do Fulfillment sobre o frete grátis acima de R$120, certo? Não sei se você se recorda e se você não sabe qual que é a regra para que essa condição se ative, depois que eu citar a mudança eu vou explicar como que você consegue entender a regra, tá certo? Mas até pouco tempo atrás, isso ainda não fez a mudança realmente, mas daqui para frente como que vai funcionar o reembolso? O Fulfillment estava devolvendo, se você fizesse 50% dos seus envios mais um, tá? Em número de pedidos feito pelo Fulfillment, você ativaria uma condição de 40% de reembolso sobre o frete grátis que você pagou realmente do seu bolso em produtos acima de R$120, ok? Das vendas do Fulfillment, lógico, certo? Essa regra mudou e aí eu vou falar um pouquinho, lembrando que isso aqui é um vídeo informativo, tá certo? Eu vi vários posicionamentos aí, o pessoal de WhatsApp, o pessoal de Facebook, o pessoal meio surtando, mas a regra ela foi alterada, porém ela agora desceu também a régua de ativação. Antigamente você tinha que fazer 50% mais um, agora com 30% dos seus envios mais um, você ativa 10% de retorno desse valor do frete, certo? Trazendo para números, tá? Um reembolso de 40% em uma conta de R$130, R$140 mil, com um ticket médio aí de R$120 na sua média ali, né? Ele tem uma volta, tá? Um retorno de dinheiro em torno de R$4 mil, certo? Então nesse caso, acima de 30%, lógico que a venda vai estar menor, né? Mas seria como se ganhassem de volta algo em torno de R$1 mil numa conta bem de padaria e nada precisa, tá? Mas se você enviar 50% mais um, agora ao invés de 40% como era antes, você ativa 20%, certo? E para ativar os 40%, você tem que ter 70% dos seus envios mais um sendo realizados. Então ao mesmo tempo que a gente subiu a régua para 70%, a gente também desceu a régua para 30% para começar a ter um benefício. Se a gente analisar, tem dois cenários, né? Lógico que quem está fazendo 51% dos envios vai achar muito ruim isso, mas faz parte da estratégia, no meu ver do Melio, de incentivar que as pessoas enviem cada vez mais a sua curva A para o Fulfillment. Eu não vou dar a minha opinião do Fulfillment aqui porque eu já tenho falado muito sobre isso na Black Friday. Quem estava no Fulfillment soube, deu muita diferença. Então se você não está no Fulfillment, é um caminho. Tem grandes planos, esse ano eles vão investir R$3 bilhões na parte logística. Está saindo o CD, o Fulfillment do Rio Grande do Sul, vai sair esse ano o Fulfillment do Nordeste, deve sair outros aí também se tudo der certo, no meu ver, né? Porque eles vão continuar essa expansão para poder atender rapidamente o Brasil inteiro. Então faz parte sim do incentivo para que você coloque o seu mix de produto que mais vende cada vez mais dentro do Fulfillment, certo? Agora, com os 10% a partir de 30% dos seus envios, isso também traz uma conta para viabilizar as coletas, né? Para quem é aqui do estado de São Paulo, as coletas melhoraram muito, tem muita gente tendo coleta semanal, porém você tem que enviar 150 unidades de produtos por envio para o Fulfillment. Por quê? Porque tinha uns caras que pediam coleta para mandar uma unidade, uma unidade do quadrinho de reposição. Então isso daí também fez com que eles colocassem a regra para viabilizar o frete, mas você pode mandar mercadorias a hora que você quiser para o Fulfillment. Então parte desses 10% ele pode ser usado, né? Ou esses 10% que você recebe de frete de volta, você pode usar ele para viabilizar essa parte logística. Assim como com os 40%, eu conheço pessoas que já estão comprando carro, transporte, para poder fazer esses envios com mais frequência. Mesmo pessoas que não são do estado de São Paulo. Então também a gente está tendo que se reinventar. Quem não é do estado de São Paulo está tendo que sim vir para o Fulfillment e está tendo que sim dar o seu jeito e participar. E o aumento na venda é considerável, tá certo? Considerável, beleza? Não é mandar qualquer porcaria também, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas como é que funciona essa regra, tá? Como é que funciona essa regra efetivamente? Quero que você deixe os comentários aqui embaixo, se você está usando o Fulfill, se o benefício é bom, é ruim, para colocar aqui para a gente poder entender melhor. Mas a regra é, tudo que você envia em um mês, então por exemplo, estamos no mês de janeiro. Legal. Então tudo que eu estou enviando no mês de janeiro, certo? Eu recebo esse benefício agora em janeiro? Não, tá? A primeira vez que você se ativa para o benefício, então se eu entrei em dezembro ou se eu estava fazendo 40% em dezembro, aí em janeiro eu estou com 55%, 30%, no caso agora vai passar para 40%, né? 30% ali, tal, estou com 55% felizão, beleza? Então em fevereiro eu vou receber, certo? Um percentual, agora no caso vai ser 10, 20 ou 40, ok? Do frete do mês atual. Então aí fevereiro, eu me habilitei em janeiro, fevereiro eu acumulo e recebo em março, tá? Não sei se ficou claro. Então primeira vez eu tenho que bater o percentual de envio para me habilitar. Esse mês que eu me habilitei, se eu já não vinha fazendo isso, eu não recebo nada sobre esse mês. O mês seguinte eu acumulo, baseado no número que eu bati no mês passado, e aí eu recebo em março. Isso aí entra como dinheiro extra, tá ok? Normalmente ali entre 7, 5 e 10 do mês, ali você tem dinheiro extra no mercado pago para você olhar. Agora, se todo mês você vai fazer pelo menos 30% de envio, você não perde o benefício, ok? Então você vai estar sempre com esse benefício contínuo, e aí você vai estar ganhando sempre o que você economizou nesse mês, você recebe no mês passado. Você economizou nesse mês, você recebe no mês passado. Agora o percentual de repasse do desconto, ele é baseado no resultado que você alcançou no mês anterior, tá certo? Então se no mês anterior você fez 35% de envios a partir do Fulfillment, no mês que vem você vai economizar 10% daquele mês inteiro para receber em março. Se você aumentar no mês seguinte e for para 50%, no outro mês você vai acumular um percentual maior, ali no caso 20%, para receber depois, tá certo? Então era isso que eu queria falar para você. Deixe seus comentários, marca aí o coleguinha que precisa assistir isso, e vamos para cima, não adianta chorar, a gente tem que executar. Obrigado. 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 Obrigado.